Como abrir uma empresa para produção de conteúdo adulto? Eu tenho certeza que você deve estar pensando, nossa, eu jamais vou abrir uma pessoa jurídica, eu jamais vou abrir um negócio. Por quê? É caro, é dificultoso, é trabalhoso, vou pagar muito imposto, vou ter que conversar com várias pessoas, tem documentação, tem vários assuntos que englobam em ter um CNPJ. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para você é tenha uma empresa parceira do seu lado. Quando eu falo parceira é porque a Taxus é pioneira em contabilidade para produtores de conteúdo adulto. Nós somos referência no mercado porque a gente tem propriedade e a gente entende muito bem todas as suas reais necessidades para que o seu negócio fique totalmente regular. A partir do momento que você tomou essa decisão, você vai entender sobre o seu negócio e vê que ele é muito simples, fácil, prático e de verdade até barato. A primeira coisa que você tem que entender é que tipo de empresa que você vai abrir. E você pode abrir o seu CNPJ sendo apenas você sócio da empresa. Você pode ser o próprio produtor do conteúdo adulto e você pode ser sócio do seu negócio e não precisa de mais ninguém. Sim, pode sim. Por isso que a gente tem a Sociedade Unipessoal Limitada, que é uma sociedade que vai levar toda a segurança para você tributária e segurança patrimonial do seu negócio. Então você não vai ter nenhum tipo de complicação e problemas em relação a isso. Depois que a gente entender o seu modelo de negócio, que tipo de empresa que a gente vai abrir, a gente vai ter a solicitação de alguns documentos pessoais seu, inclusive identidade, CPF, comprovante de endereço, o IPTU do seu negócio, Bruno, IPTU, por que IPTU? Ah, o endereço vai ser na minha casa? Aí que tá. Temos outros tipos de soluções, inclusive até sede virtual para você. É isso mesmo, porque o seu endereço vai ser o nosso endereço aqui e você não vai pagar absolutamente mais nada em relação a isso. Até o sigilo desse tipo de informação do seu endereço, nós vamos cuidar disso para você também. Então você não vai ter preocupação. Então depois que você entregar essa documentação para a gente, que a gente vai solicitar, em poucos dias a sua empresa está aberta. Abriu o seu CNPJ? Sabe o que a gente vai fazer? A gente tem um departamento aqui dentro da Tacos, que chama Departamento de Onboard. E de fato ele acaba sendo o queridinho aqui da Tacos. Por quê? É um departamento que vai te dar as mãos e vai caminhar com você diariamente para te ajudar em tudo o que você precisa nesse universo empresarial. Porque eu sei que são muitas informações, pagamento de imposto, abertura de conta bancária pessoa jurídica, o que pode, o que não pode, questão de saque, distribuição de lucro, pagamento de impostos. E detalhe, você sabia que você tendo uma pessoa jurídica, uma contabilidade em dia, você pode, de fato, conseguir comprovações bancárias de rendimento na sua pessoa física, que vai te dar oportunidade de você comprar um carro, arrumar casa ou adquirir alguns outros bens, porque vai ter uma documentação na sua pessoa física, que vem da sua pessoa jurídica, que vai comprovar toda a sua renda de forma segura e tranquila. Nós temos todo tipo de solução para o seu negócio, tanto de orientação, tanto de abertura da empresa e de regularização mensal. E, de fato, você não vai se preocupar com essa parte burocrática, porque nós vamos cuidar de tudo para você. Ah, só mais um ponto, a gente ainda tem um outro departamento, eu nem falei em nenhum vídeo não, depois eu gravo um outro conteúdo exclusivo para vocês, é sobre o BPO financeiro, que a gente pode cuidar das suas contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal, conciliação bancária e organização dos documentos. Ou seja, você não tem que se preocupar com absolutamente nada. E o melhor de tudo, segurança em tudo aquilo que está sendo feito, segurança e sigilo das informações, porque dentro da Tactics, nós criamos um departamento exclusivo para tratar com as empresas de produção de conteúdo adulto. Então, se você quer entender, quer buscar mais informação em relação a isso, até gravei outros conteúdos de conteúdo adulto aqui, vou deixar aqui também caso você queira assistir. E o melhor de tudo, aqui na nossa descrição tem um WhatsApp exclusivo para você falar com o nosso departamento comercial. E não é qualquer departamento comercial, não. É com a pessoa-chave, que sabe muito bem do seu negócio e vai poder lhe proporcionar e oferecer soluções com uma proposta bem adequada com aquilo que você mais precisa. E claro, segurança de tudo aquilo que você faz, você vai poder gastar a sua energia com aquilo que você tem que fazer, que é produzir muitos conteúdos muito interessantes para que você possa cada vez mais aumentar a sua receita e com isso aumentar a sua lucratividade. Então, precisou de qualquer coisa, pode chamar aqui no link que está na descrição que você vai falar diretamente com o nosso departamento comercial. e até a próxima. Tchau. Tchau.